Review Transformers No meu top 5 jogos Transformers, gente, está aqui Transformers Devastation, o jogo lançado recentemente de Transformers. Esse jogo, gente, ele tem uma pegada mais G1, porque traz totalmente o visual G1 da série animada de 1985. Esse jogo é realmente muito bom, muito interessante, ele tem um estilo de combate bem interessante também, que eu não sei porque me remete a um jogo bem dificinho, na minha opinião, ele tem algumas certas mecânicas, ele também traz personagens muito icônicos na franquia, como, por exemplo, o próprio Devastator na sua versão G1, o Menasaur, Soundwave Megatron e tantos Decepticons com seu visual G1. E além dos Decepticons, ele também traz os icônicos visuais incríveis da G1 de antigamente, como, por exemplo, Optimus Prime, Greenlock, Bumblebee, Wheeljack, Sideswipe e entre outros Autobots. Eu acabei jogando esse jogo no meu PS4, gente, e eu não estava com tantas expectativas, mas no final das contas entrou até no meu top 5 melhores jogos de Transformers que eu já joguei. Então, por causa disso, que Transformers Devastation está no meu quinto lugar. Em quarto lugar, está aqui... Dark of the Moon pra PS3, gente. Eu joguei esse jogo no PS3. E, gente, que jogo interessante. Pra você que não sabe, esse jogo, ele se passa antes do filme do Transformers 3. Ele se passa contando a história dos Autobots, contando um pouquinho da história dos Decepticons, como que o Megatron virou aquele caminhão enferrujado, como que o Shockwave conheceu o Optimus Prime ali, que ele estava suterrado. Então, muitas coisas interessantes são reveladas nesse jogo. E o final dele, você que não quer receber spoiler, por favor, pause esse vídeo e volte só nessa duração do vídeo, ok? O final do jogo, nós temos a reunião dos quatro Decepticons, Starscream, Soundwave, Megatron e Shockwave. Eles conversam sobre o plano que vai acontecer em Transformers Dark of the Moon. Então, é muito interessante que a gente vê ali que é um jogo que tu pode jogar e depois assistir o filme. Eu gostei muito dessa ideia. E o jogo, além disso, é bem divertido de se jogar. A gente joga com o Megatron, joga com o Bumblebee, Optimus Prime, Soundwave. Jogamos com bastante Autobots e Decepticons. E também tem alguns Decepticons ali meio que drones, como, por exemplo, o próprio Mix Master aparece nesse jogo. Então, se você quer curtir toda essa experiência, eu recomendo pra vocês esse jogo. Eu não sei se vocês conhecem muito, eu não vejo muita gente comentando sobre esse jogo, mas foi um jogo que me marcou muito. Eu acho que foi um dos jogos que eu mais erei no Play 2, que é com certeza... One shall stand, one shall fall. Revenge of the Fallen pra PS2, gente. Não é a versão pra PS3, porque eu não curti muito aquele jogo. Eu achei meio estranho, né? Pra ser bem sincero. Por causa disso que eu deixei o de PS2, porque eu acho muito divertido jogar aquele game. Ele é um jogo bem linear, a gente tem que seguir um roteiro do jogo, bem divertido. A gente tem que derrotar vários Decepticons e é uma história muito interessante. A gente acaba controlando o Sideways, o Starscream e acaba lutando até mesmo com o Devastador e o final do jogo, com certeza, a gente derrota o Fallen. Então, se você nunca ouviu falar sobre esse jogo, pesquisa aí que é muito interessante. É um jogo bem divertido e bem legal de se jogar. E agora vamos pro meu top 2 melhor jogo de Transformers, na minha opinião, que é o... Transformers The Game. O filme, né? O Transformers Movie. Baseado no filme de 2007, esse jogo é incrível, pessoas. Foi um dos jogos que eu também, eu acho que mais irei no meu PS2. Eu achei incrível a ideia de trazer uma campanha dos Autobots e Decepticons. A gente pode escolher qual lado a gente vai poder jogar. Claro que eu joguei com os dois, eu acho incrível as duas campanhas que eles apresentam. Eles apresentam também personagens novos, como por exemplo, na campanha dos Autobots. A gente acaba enfrentando o Shockwave, um personagem que não aparece em Transformers The Movie. E tem algumas coisas muito interessantes que eles modificaram um pouco a campanha, a história que o jogo vai se passar. Então, como por exemplo, se a gente joga com os Autobots, nada que acontece no jogo vai ser igual ao que acontece no filme. Só a cena que o Bumblebee é capturado e é levado pro Setor 7. O restante do jogo é mais ou menos uma história contada nova, como por exemplo, o Jazz acaba matando o Blackout e o Starscream. Aquela batalha pra mim é incrível, porque a gente percebe que aquele mini Autobot derrotou dois gigantes e eu ficava bem feliz. Por causa disso que também o Jazz é um dos meus personagens favoritos da franquia, tanto por conta do filme e por conta do jogo. E agora, pra finalizar meu top lista de jogos, que é o top 5, né, que eu mais gosto de Transformers, eu estou aqui com dois jogos. Eu decidi colocar dois jogos nessa lista porque são cronologicamente do mesmo universo. Metroplex feeds the call of the last cry. Transformers Fall of Cybertron Transformers Fall of Cybertron Transformers War for Cybertron Gente, você que é fã de Transformers, gosta de assistir os filmes, gosta de assistir série Gosta de acompanhar o universo Transformers, saber mais o que é aqueles Autobots e Deceptic Eu recomendo muito você jogar ou assistir esse jogo São dois jogos impressionantes, a história é sensacional Eles apresentam vários personagens que a gente nem tá familiarizado Como por exemplo o Metroplex, o próprio Omega Supreme, o Tripcon, o Bruticus Os Dinobots que são pouco desenvolvidos nos filmes, são bastante desenvolvidos no jogo E também tem vários Autobots que a gente acaba conhecendo que são bem interessantes E claro, são personalidades diferentes do que a gente acompanha nos filmes A gente percebe que o Starscream nesse jogo tá bem mais querendo a posição de líder do que no filme Então se você tem um tempo livre, eu recomendo muito esses dois jogos São jogos, até querendo ou não, com uma campanha, eu acho que os dois juntos Dá uma campanha de 15 a 20 horas Então se você tem um pouquinho de tempo durante o seu dia e tem esse jogo pra jogar Eu recomendo bastante você jogar ou assistir também alguém jogando que é bem interessante também Então gente, esse é o vídeo, foi mais um vídeo extra aqui pro canal, certo? O meu top lista, eu sei que vocês gostam bastante de top lista no canal E claro, o canal de Transformers, o Review Transformers, também não é só de revisão Também teremos várias outras coisas E se você caiu nesse vídeo agora, primeira vez de você aqui no meu canal Primeiramente, seja bem-vindo E segundo, se inscreva no canal que temos vários vídeos interessantes pra vocês Então é isso pessoas, um forte abraço a todos Falou! E aí E aí E aí E aí